Bom dia, vamos ao trabalho né, hoje uma das missões é colocar o berço no trike do comandante Morangão Bom, esse aqui é um Voyager, é um dos ícones dos trikes né, eu acho que 90% dos trikeiros um pouquinho mais antigos aprenderam a voar nele e todo mundo fala, quem voa um Voyager voa qualquer máquina, ele foi uma escola, uma máquina muito vamos dizer, muito até nervosa de voar, ele tem um pouso que a pessoa precisa ter mão né, para fazer um bom pouso com ele e ele é uma escola, uma escola muito boa, porque o cara que voa ele voa qualquer coisa então esse Voyager aqui, ele estava com algumas coisas que eu detectei e não gostei primeiro, ele estava com o motor Volkswagen aqui, a hora que você tombava o mastro para montar o carrinho o motor vinha junto, isso não existe né, isso não existe o motor ficava vazando o óleo, então eu fiz um berço que ele vai ficar ali quietinho no lugar com o mastro descido né com o mastro pronto para montagem, ele vai ficar ali no lugar então, é... e esse trike aqui foi feito um motor fazem uns 12 anos com peças que eu vendi segundo a minha receita e voou muito bem, até a hora que um esperto achou que o motor estava errado não que eu seja o melhor, mas a gente tem que ser coerente time que está ganhando, não se mexe então mexeu, aí veio dando problemas em cima de problemas aí o motor veio aqui para mim refazer, o motor já está praticamente pronto aí eu detectei um monte de problemas aqui, nós estamos refazendo também e logo logo vai estar pronto e também hoje vou colocar o motor do Darcy para virar, também mais tempo estou acabando uma bequilha para o nosso amigo Henrique do Rio Grande do Sul quer dizer, o dia vai ser bem trabalhoso, mas estamos aí para isso um bom dia a todos, eu vou mandando o vídeo desse trike com o... com o berço colocado a fabricação da bequilha, a finalização da bequilha mas inúmeras coisas que eu vou fazer durante o dia, se Deus quiser muito obrigado, um bom dia a todos Morangão, braço para você, está aí, o trabalho está caminhando Morangão é um dos... um dos... dos veterinários mais conceituados que eu já vi um cara que opera animais muito bem um cara muito bom valeu, um abraço